Dando continuidade ao nosso seminário, vamos ver agora a palestra da mestre Carla Patrícia Araújo Florentino. Possui graduação em Química, mestrado em Ensino de Matemática e Ciências e atualmente é professora bilingüe de Química e Física e coordenadora pedagógica do Instituto CELES Surdez Educação, Linguagem e Inclusão com Estudantes Surdos. É palestrante sobre a inserção do surdo na sociedade e os paradigmas acerca das famílias no desenvolvimento e autonomia de filhos surdos. As palestras proferidas são baseadas em experiências próprias na qualidade de mãe de surdo. Ela traz o tema O Ensino das Ciências na Educação dos Surdos. O Ensino das Ciências na Educação dos Surdos O Ensino das Ciências na Educação dos Surdos. 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 O Ensino das Ciências na Educação dos Surdos.